A simetria de rotação, velho, é só você colocar uma figura com esses cards, igual eu tô colocando aqui, ó, padrão, 0, 90, 180, 270. Se você tem uma figura qualquer, um foguete, um ser humano, um menino de Marte, qualquer coisa, você começa a rodar ele. Se você roda pra direita, você tá rodando no sentido horário. Então, por exemplo, se alguém te pediu assim, ó, roda 270 no sentido horário, olha a cabeça do ser humano aí, ó. Rodei 90 pra direita, 180, 270, pronto, você rotacionou ele no sentido horário. Ah não, professor, eu quero no sentido anti-horário, 270 no sentido anti-horário, então você faz a mesma coisa, só que você faz pra trás, ó. Se vira, 90, 180, 270, olha a cabecinha dele aqui, ó, se você comparar e mudar.